Um destino exótico, repleto de paisagens paradisíacas. Álvaro Garneiro está na Tailândia, um paraíso localizado no sudeste da Ásia. Com 68 milhões de habitantes, a Tailândia recebe todo ano quase 40 milhões de viajantes. Mais da metade deles tem a capital Bangkok como destino. Em uma pesquisa recente, Bangkok chegou a desbancar Paris e Londres na lista de cidades mais visitadas do mundo. O país depende muito do turismo e da agricultura. A indústria chegou apenas nos anos 80. Ainda assim, mais da metade da população vive em áreas rurais. Para conhecer melhor os costumes do país, o Álvaro vai até uma fazenda a 130 quilômetros de Bangkok. É uma fazenda de coco aqui, de uma família tradicional. E o que eles fazem aqui é interessante, diferente. A fazenda não produz apenas coco para vender. Eles processam o fruto e usam como matéria-prima para fabricar os mais diversos itens. De alimentos a cosméticos. Esse aqui que virou uma febre no Brasil, que é o óleo de coco para a pele, para a unha, para o cabelo. Tem o óleo de coco para cozinhar, tem o sabão de coco, tem o sabão do leite de coco. Mas se você acha que o grande sucesso da fazenda é o óleo de coco, está enganado. A estrela por aqui é o açúcar de coco. E o Álvaro vai conhecer o passo a passo desta produção. Isso aqui é a flor do coco. O que eles fazem para transformar isso aqui em açúcar? Eles cortam aqui, que nem uma seringueira, né, para fazer borracha. E deixam escorrer. Demora bastante, porque é por goto em goto. Após a coleta, o líquido é aquecido num fogão a lenha. Em seguida, passa por uma espécie de filtragem. Vai esquentando, vai saindo, tá vendo? Você sente que ele vai saindo e vai virando esse caldo aqui, já meio branco. Depois, o caldo branco é resfriado. No tacho, é preciso mexer sem parar. Isso aqui é o processo final para virar açúcar aqui, ó. Olha como é que é duro. Olha a força que eu estou fazendo. Quanto mais duro fica, mais sólido a área africana, está ficando pronto. Por fim, o açúcar já pronto para o consumo é embalado. Em todas as casas aqui da região, eles usam esse tipo de açúcar. Ele é tão doce quanto o açúcar refinado. O açúcar de coco tem as mesmas calorias do açúcar refinado. Mas como não passa pelo processo de refinamento, tem valor nutritivo maior. Muitos produtos fabricados a partir do coco podem ser encontrados em um mercado peculiar da Tailândia. Exatamente o próximo destino do nosso viajante. O trajeto para chegar até lá é feito de carro até um via. De lá, o álvaro segue de barco. Tiraram o motor de carro, colocaram aqui e esse barco aqui chega a 80 km por hora. É a melhor maneira de conhecer o chamado mercado flutuante. Nós vamos navegar meia hora nesses canais até chegar nesse mercado flutuante. Os barcos navegam rápido pelos canais. Mas a cada cruzamento, diminui a velocidade para evitar acidentes. Olha a quantidade de barcos. Tem comida, frutas. O mercado fica no distrito de Damnoen, a cerca de 100 km de Bangkok. Há 150 anos, o então rei da Tailândia mandou construir o canal de Damnoen-Saduak para ligar dois importantes rios do país. Logo, os tailandeses começaram a usar o lugar para vender e comprar produtos, especialmente a produção dos agricultores da região. As pessoas começaram a vir aqui porque era mais barato. E hoje virou um mercado aqui principal na região metropolitana de Bangkok. Mas atualmente o mercado não atende apenas os moradores da região. O mercado virou um dos pontos turísticos mais visitados. Por lá vende-se de tudo. Comida, sapatos, artesanato. Olha que barato esse sapo. Feito na madeira de coqueiro. É o barulho do sapo. Alguns barcos são cozinhas flutuantes. Em poucos minutos é possível degustar os mais diversos pratos típicos asiáticos. Na Tailândia, o coco é muito usado na culinária. E não apenas como o açúcar que o Álvaro ajudou a fazer no início da jornada de hoje. É um doce de coco. Está mais para um pudim. O mercado não se limita às margens do canal. Um grande balcão reúne barracas, principalmente de roupas e acessórios. E não é só o mercado flutuante que tem esse jeitão diferente. Antes de ir embora, o Álvaro ainda encontrou um cachorrinho habilidoso. Ele arranjou um jeito para lá de inteligente de escapar do calor da Tailândia. Está tranquilinho. Olha a carinha dele. De volta a Bangkok, o lugar que o Álvaro vai conhecer a seguir também deu um jeitinho para driblar as altas temperaturas. Gente, Bangkok é cheia de surpresas. O que vocês vão ver hoje é difícil encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Além de um bom café, a gente interage com nossos amigos aqui. Nesse café, a comida e a bebida, apesar de deliciosas, não são as estrelas principais. O carro-chefe do lugar é a boa companhia. Nada menos do que vários cachorros. Antes de entrar, o visitante assiste a um vídeo de apresentação com instruções de como se comportar com os bichinhos. Os sapatos ficam do lado de fora. E o turista precisa usar protetores descartáveis nos pés para não contaminar o espaço dos cachorros. Tudo muito limpo, impecável. Eles saem cinco a seis vezes por dia para fazer essas interações com o público. O café tem mais de 30 cães. A maioria é husky, uma raça originária da Sibéria. Por serem animais acostumados com o clima frio, os huskies sofrem com o calor. Por isso, o café foi planejado para que eles fiquem confortáveis. Aqui dentro, onde eles são alimentados, é um ar-condicionado muito forte. Aqui na área onde os cachorros brincam e têm as interações com as pessoas, tem esses ventiladores gigantes que deixam essa área toda muito bem ventilada. Xote é a dona do café. Ela já foi criadora de huskies. Mas agora se dedica apenas aos cães que tem no café. Todos são castrados. Nem todos os cachorros são liberados para interagir com o público. Alguns são mariscos. Outros ainda não completaram o treinamento. Mas a Xote abriu uma exceção e vai deixar o Álvaro conhecer alguns desses animais que não participam das brincadeiras no café. Olha, se dá, se dá. Olha que lindo, mas é um belívio. O que é o fome? Xote pede para o Álvaro ficar sentado. Ela diz que os cachorros podem ficar desconfortáveis porque o nosso aventureiro é muito alto. Olha lá, ela gostou de mim. Olha que linda. Ei! Depois que os cachorros se acostumam com o nosso viajante, a Xote permite que ele dê petiscos à dupla. É um biscoito feito com leite de cabra. Senta aí. São maravilhosos. Passar uma hora no café com os cachorros custa o equivalente a 31 reais. Além de ela transformar o café dela num negócio muito rentável, ela está fazendo um bem para os cachorros, porque ela não consegue dar atenção para 35 cachorros ao mesmo tempo. Nos cinco minutos finais, os visitantes assistem a um verdadeiro show. É hora dos cachorros voltarem para o conforto da sala com ar-condicionado e comida. Aos turistas resta aproveitar chá ou café e um generoso pedaço de bolo que cada um ganha antes de sair. Sabones, paisagens e curiosidades para um dia de descobertas na Tailândia.